Fala seus loucos, sejam bem-vindos, audioplayers, eu sou Sandalias e vamos com esse filme chamado Tsunami, Oceano em Fúria, opa não errei, é a fúria do oceano, onde se passa uma província chamada Hyundai, que ela sempre tem, Hyundai não, não sei como é que fala em coreano isso aí, não sei, Hyundai, Hyundai, não sei como é que fala, ela sempre tem muito turista, que é uma cidade praiana, só que, teve um tsunami em 2009, o filme mais antigo já, teve um tsunami em 2004, que devastou várias regiões asiáticas, né, e eles tem muito medo ainda disso, né, um perigo lá, é muito perigoso, aí tem um doutor que tá estudando lá, o pessoal fica sempre estudando, olhando a movimentação, a duração, as ondas no mar, 30 mil tsunamis no mar, e tal, né, mas eles ficam de olho, eles ficam de olho, tipo que, é perigoso pra eles lá, né, eles sofrem muito com essa negócio de tsunami, essas coisas, né, esse filme tá retratando um pouco disso, né, que lá nas praias sempre tá cheio de gente, né, mais de um milhão de turistas visitando as praias e tal, e eles têm esse medo desse, coisa, no filme acontece, né, que um doutor tá estudando e começa a ver que a ondulação, essas ondas, esses mini tsunamis, digamos assim, tá piorando, tipo que ele não olhe pra cima, que tá vindo um meteoro, mas ninguém acredita, né, ele tenta apresentar, pra tentar fazer um plano, um comitê, pra tentar fazer alguma coisa, tentar evacuar as pessoas antes, pra não ter o perigo, o pessoal meio que ignora ele, ah, você tem certeza disso, né, tem completa certeza, aí fala assim, pode vir acontecer, é uma chance de uma probabilidade muito grande, não sei o que, eles ficam tirando sarro dele, falam, não, isso não vai acontecer, não aconteceu, né, esse mega tsunami nunca vai acontecer, com onda mais de 50, 100 metros de altura, ele ficou tirando sarro dele, e tá, aí o tempo vai passando, né, e por enquanto vai se mantendo aqueles mesmos mini tsunamis lá, de 3 metros e tal, no meio da, no oceano, que não chega a atingir eles, né, mas eles têm um medo lá, eles continuam verificando e vê que essa ondas tá piorando, né, só que esse filme, né, ele tem, eu não sei se é um pouco da cultura dele, mas tem um pouco da cultura igual o Round 6, lá, que tem as histórias acontecendo das pessoas, mas às vezes é um pouco engraçada a história, apesar de ser um, apesar de ser um filme catástrofe, né, as histórias às vezes são muito engraçadas, porque tem uma mulher lá, que no começo, ela perde o pai, que era capitã, morreu, né, numa tempestade no oceano e tal, né, e, 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 e ela fica meio caricata, entendeu, meio caricata, não era pra rir, mas é meio caricata, entendeu, a tragédia dela, e ela fica assim, daí, né, aquela coisa, a mulher mais velha, ela tá vendendo peixe na frente, é que ela perde muito tempo do filme, né, mostrando essas mini histórias, né, que eles se apaixonam, que vão casar, mas o relacionamento é diferente, meio que tem que aceitar, né, não tem que conversar, eles conversam, e meio que se acertam, que vão casar, que vão namorar, e é diferente, né, da cultura deles, obviamente, da cultura coreana, é bem diferente da cultura, né, é, é, na nossa cultura aqui hoje, né, nossa aqui na América, né, nós somos na América, né, nós somos na América do Sul, mas somos na América também, né, daí tá, beleza, né, daí vai mostrando lá várias histórias e tal, e daí acontece, né, o que eles estavam, que o doutor tava prevendo, que esse mega tsunami, com anos de 50, 100 metros, só que antes, vem um tsunami menorzinho, que a água tá vindo arrastando, né, e começa a destruir já, geral, e começa a destruir as casas, e esse pessoal, que são os personagens do filme, que tem uma porrada de gente ali, né, mas os personagens do filme são alguns meio caricatos, assim, são meio caricatos, não é que é, que ele é meio que um vigarista, que, daí ele tenta, que quer casar com essa mulher que é, que é, que é sozinha, que o pai dela morreu, e daí ele tenta um outro cara lá que ajuda ela, que o capitão pediu pra ele cuidar dela, e ele se apaixona por ela, e esse outro cara gosta dela também, quer que ela se afaste dele, desse outro cara, eu não vou lembrar os nomes não, né, ele fica meio essa briguinha e tal, e o cara é meio, meio vigarestinha, do jeitão, assim, e meio engraçado, tipo, é um filme catástrofe, mas tem várias cenas que são engraçadas, né, daí vem esse mega tsunami aí, começa a tomar e destruir toda a cidade, ele destrói toda a cidade, vai destruindo, daí vem essa outra onda, e pau, também destrói o resto da cidade, e aí começa a mostrar a tragédia, eles perdem uma hora e quinze, mais ou menos, fui mostrando esses, esses papinhos, esses romantismos, essa coisa da vida das pessoas ali, né, meio que, meio que esquecendo do tsunami, o único que se preocupa do tsunami é o doutor, né, mas o resto, e o doutor também tem uma, um drama lá, que foi casado com a mulher, teve um filho, a mulher nunca falou pra filha dela que ela, que ele era o pai, falou que o cara outro era o pai, e aí tem um pouco esse drama na vida dele, né, e quando esse tsunami tá vindo, a mulher fala que é pra filha dela que o cara é o pai, e ele tá ajudando a menininha lá em cima, estão em cima do prédio, pra não ser atingido pelo tsunami, no final de contas, o tsunami vem, varre a cidade inteira, destrói tudo, muita gente morre, o pai e a mãe dessa menininha morrem, né, destrói a cidade inteira, quebra tudo, tudo sujo, acabado, né, muitas pessoas que são personagens morrem, acabam sacrificando às vezes, pra salvar outra pessoa, tem até um bombeiro que se sacrifica pra salvar um cara idiota lá, né, que tava com uma mulher que ele gosta, ele se sacrifica, né, pra salvar salvar o cara, eu não entendi porque ele se sacrificou, né, mas ele podia ter mergulhado, porque tava vindo uma onda em direção dele, ele podia ter mergulhado, a onda passava, ele voltava, o cara ia lá, levava as pessoas, depois jogava o negócio, porque a cor tava estourando e tal, aquela coisa assim, coisa de filme, né, né, daí tá, beleza, aí passa o tempo, eles conseguem passar, daí começa a reconstruir a cidade, né, e tal, as crianças lá, estão morando com outras pessoas, que vão cuidar das crianças, que perdeu o pai a mãe, né, os dois lá, os dois pombinhos lá da mulher que tinha perdido o pai, o outro cara, conjunto, o cara que era engraçado também, vigar esse também, enfim, fica lá de boca, ó, que perdeu a mãe dele, só que ele foi super condecorado, porque ele salvou várias pessoas, mas ele, né, perdeu a mãe, né, nesse, nesse tsunami, ele tava super triste, sofrendo muito, porque ele não conseguiu salvar a mãe dele, salvou muita gente, mas não salvou a mãe dele, né, e o filme é isso, né, eles passam uma hora e 15 mostrando essas pessoas aí, mas uns draminha, né, eu não sei se é o estilo de cinema deles, eu não sei falar, porque eu não sou crítico de cinema, né, mas, é, não achei tão legal essa parte de mostrar tanto, eles podiam focar mais no tsunami, nas ondas, né, dar mais tempo de tela pras ondas, no catástrofe, focar na catástrofe, né, em si, que é um filme de catástrofe, em si, porque a filme é, tem uma hora e 40, se não me engano, né, e leva uma hora e 15 mostrando isso aí, depois veio o tsunami, daí mais, dá que, dá 15 minutos de tsunami, 10, e depois acaba o filme já, e já começa esse negócio de reconstrução, as pessoas seguindo suas vidas, e aí acaba o filme, é um filme legalzinho de se ver, divertidinho, tem aquele estilo de filme coreano, né, daquele jeito lá, não sei se é da cultura deles, é diferente, o estilo de filme coreano, o estilo de filme americano, por exemplo, né, filme japonês, tudo, então eles cada um tem o seu estilo, né, né, mas é um filme divertidinho de ver, é o filme aquele que eu chamo de, é, sessão da tarde, já passando, você vê, mas não é um filme que precisa prestar tanta atenção, porque se desenrola nos últimos finalzinhos, nos últimos minutinhos do filme, que desenrola, que vem esse tsunami, que começa a destruir tudo, mas é divertidinho de ver, recomendo você ver, né, é antigo, já te chama Tsunami, a fura do oceano, é um filme mais antigo, né, um filme tão novo, mas é isso aí, galera, não se esqueça de se inscrever, tchau, 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 tchau